Ele não te esqueceu e a verdade é que você também não consegue esquecer ele. Ele marcou a sua vida e você também marcou a vida dele. A chama da paixão entre vocês continua acesa. Embora estejam separados, algo do passado os dividiu, fragmentando a história e o amor que compartilhavam. Vocês se distanciaram, cada um seguindo seu caminho. Entretanto, nos próximos dias, há a possibilidade de um encontro iminente. Esse encontro pode ocorrer em um supermercado ou no ambiente de trabalho, mas de alguma forma seus olhares se cruzarão. Ele te presenteia com aquele sorriso encantador que sempre mexeu com você. Seu rosto cora e você abaixa os olhos, sentindo a vergonha familiar da atração mútua. As circunstâncias do presente são incertas. Não se sabe se você está solteira, casada, noiva ou namorando. Contudo, a realidade é que um amor do passado, alguém que já teve um lugar especial em seu coração, vai se materializar diante de você. Olhares serão trocados, mas o que acontecerá a seguir é uma incógnita. Pode ser que um diálogo se inicie, ou talvez não. Suas ações e reações são um mistério. Enquanto observo esse cenário, minhas preces são destinadas a você, sua vida, sua família e sua história. Se desejar, compartilhe seus nomes para que minhas orações possam envolvê-los. Salve esse vídeo como um testemunho. Neste exato momento, dedico minhas preces a sua filha e seu filho. Profetizo bênçãos abundantes, saúde plena e serenidade em suas vidas. A ação divina está em curso e asseguro que o melhor se manifestará. Você crê? Então me siga para mais mensagens como esta e compartilhe com alguém de sua confiança. Deus te abençoe. Amém.